Um dole, um conto e um canudo Esse aqui é o negócio Outro dia um sujeito transviado Prometeu cheio de tempo Meu brotinho bonitinho Se você topar o muro do Flamengo Dole, um conto e um canudo Fora o miúdo Fora o miúdo Dole, um conto e um canudo Fora o miúdo Fora o miúdo Dole, um conto e um canudo Sorteirona quando vê rapaz sorteiro Pensa logo em pretoria E lhe diz, case comigo Que eu prometo a você que todo dia Bonito! Adivinhou! É um conto e um canudo Esse aqui é o negócio da marmelada Dole, um conto e um canudo Fora o miúdo Fora o miúdo Dole, um conto e um canudo Fora o miúdo Dole, um conto e um canudo Antônico vendo a sogra quase morta O doutor falou bem sério Se o doutor mandar depressa Minha sogra de uma vez se me der Dole, um conto e um canudo Fora o miúdo Fora o miúdo Dole, um conto e um canudo Dole, um conto e um canudo Fora o miúdo